E a atual mesa diretora da Câmara de Cuiabá conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça que derruba a lei complementar que prevê o aumento de 25% no Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU A decisão foi tomada após apreciação de uma ação direta de inconstitucionalidade nesta quinta Esse projeto de lei foi aprovado pelos vereadores da capital no dia 21 de dezembro do ano passado sob o comando do então presidente da Câmara, vereador Júlio Pinheiro, do PTB Mais detalhes dessa decisão do TJ na reportagem da jornalista Camila Cervantes no portal RD News